Outubro é o mês de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Por isso, a oração de hoje é um apelo direto a ela, buscando um milagre urgente e imediato. Esta oração é de grande poder e tem sido compartilhada por pessoas cujas vidas foram profundamente tocadas, que testemunharam um incrível poder da fé e da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Não importa qual seja a natureza do seu pedido, seja por saúde, amor, trabalho, finanças ou qualquer outra necessidade urgente, esta oração pode ser a resposta que você tanto busca. É importante lembrar que a fé desempenha um papel fundamental. Quando nos conectamos com o Divino, abrimos as portas para a manifestação de milagres em nossas vidas. Portanto, prepare-se, abra sua mente e permita se envolver por essa atmosfera de profunda espiritualidade que permeia esta oração. Aqueles que já fizeram essa oração poderosa, experimentaram milagres em suas vidas. Agora chegou o seu momento de testemunhar a transformação em sua própria vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de milagres em nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que milagres existem e que podem se concretizar em sua vida. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e também expresse o seu amém. Clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas que estejam precisando ouvir uma oração forte e poderosa e assim receber bênçãos em suas vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e celestial, Nossa Senhora Aparecida, humildemente me prostro aos Teus divinos pés em busca de um milagre que se faz urgente e necessário. Anseio por sua manifestação instantânea. Encontro-me em um cenário de desolação profunda, no qual a minha alma se encontra dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto o meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias que nublam o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, suplico que atendas a minha oração desesperada, pois me sinto perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades, que como sombras inescapáveis me envolvem neste momento. A minha vida, outrora erguida como um majestoso castelo, encontra-se agora reduzida a ruínas, consumida pelas chamas ardentes da desesperança que ameaçam consumir-me por completo. Ó Rainha das Alturas, rogo que estendas as Tuas mãos misericordiosas sobre a minha existência atribulada. Deposito em Ti toda a minha confiança, sabendo com convicção que Tu és capaz de realizar o que parece impossível aos olhos humanos. Reconheço a Tua bondade infinita e a Tua misericórdia sem limites, capazes de transformar a mais profunda escuridão em um resplandecente raio de luz. Assim, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato, ó Mãe Santíssima. que a Tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a Sua bênção celestial. Desejo ardentemente que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente, dissipados pelo sopro poderoso do Teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Suplico-te, ó Nossa Senhora Aparecida, que envies Teus anjos celestiais para proteger-me com Suas asas radiantes e guiar-me com Sua sabedoria nesta jornada repleta de aflições. que Suas asas angelicais se estendam sobre os caminhos que percorro, transformando ruínas em trilhas de esperança e desolação em jardins de paz. Concede-me, por Tua infinita misericórdia, a força necessária para superar todas as provações que se apresentam diante de mim, dando-me coragem para enfrentar os desafios com minha fé inabalável. Eu creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de Tuas palavras. Pois sei que a Tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Com confiança em Teu amor incondicional, entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a Tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente. Como um cântico celestial, que minha oração alcance a melodia de Teu coração e ecoe nos confins dos céus, onde a harmonia e a paz são eternas. Que o meu clamor seja ouvido pelos serafins e arcanjos, que, prostrados diante de Tua grandiosidade, elevem minhas súplicas até o trono de Deus, como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela esplandecente em meio às trevas, Tu és a chama que ilumina o meu caminho. Imploro-te por Tuas mãos delicadas que acolhem os aflitos, que estendas a Tua proteção sobre mim e sobre todos aqueles que, como eu, buscam um milagre urgente e imediato. Que a Tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de Tuas bênçãos para que eu possa, por minha vez, espalhar Tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho seja um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível, desde que se acredite com fervor e se entregue à Tua vontade. Ó Maria, Mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em Teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam neste momento. Que eu sinto o calor reconfortante do Teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresenta, guiando-me com a Tua luz suave e segura. Nossa Senhora Aparecida, escuta com benevolência a minha humilde oração que se ergue aos céus. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em Ti que deposito toda a minha fé e esperança, consciente de que, por meio de Tua intercessão, um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade. Mantenho firme a minha convicção em Vós. Creio com todas as minhas forças no poder transformador da Tua presença divina. Tenho a certeza de que a Tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando as sombras e trazendo a vitória para a minha vida. Em Ti confio, ó Mãe Divina, pois sei que Tua graça é capaz de operar milagres e maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora Aparecida, me aproximo de Ti com uma devoção profunda e reverente. Reconheço-Te como a Mãe de Deus, a Rainha dos Anjos, a Advogada dos Pecadores. Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda a compreensão humana. Voltes o Teu olhar benevolente para mim, para que eu seja amparado por Tua graça em todas as minhas necessidades. Onde quer que eu esteja, especialmente agora, neste momento de oração, que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor, e que a Tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio às minhas tribulações. eu confio em Tua intercessão, ó Mãe Celestial, pois sei que em Teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança. que a Tua presença compassiva esteja sempre comigo, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero. em Teu nome, deposito a minha fé e confiança, confiante de que serás a minha guia e protetora em todas as jornadas da vida. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogo para que me libertes de tudo o que possa ofender-te a Ti e ao Teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Mãe Aparecida, suplico que me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. Guia-me em todas as questões espirituais e temporais, conduzindo-me com Tua sabedoria celestial. Peço-te, ó Mãe Querida, que me libertes das tentações do mal, para que trilhando o caminho da virtude eu possa um dia contemplar-te e amar-te na glória eterna. Com confiança e esperança rogo a Ti, Nossa Senhora Aparecida, que intercedas por mim diante de Deus. Imploro-te que por Tua intercessão poderosa eu me torne digno das promessas do Teu Filho e que através do Teu auxílio maternal eu possa viver uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. Ó Maria, Mãe amorosa e protetora, Nossa Senhora Aparecida, necessito de Ti com profunda necessidade e urgência. Tu és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. Escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, neste momento confio em Tua poderosa intercessão. Tu que és cheia de graça e misericórdia, olha com ternura para o meu coração aflito e atende a minha prece. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só Tu, com Tua intercessão junto a Deus, podes realizar. Maria Santíssima, modelo de fé e esperança, ensina-me a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em minha vida. mesmo que seja difícil no primeiro momento a minha compreensão. Peço, ó Mãe, que me concedas a força para enfrentar os desafios que se apresentam e a fé necessária para crer que com a Tua ajuda tudo é possível e tudo é realizável. Nossa Senhora Aparecida, olha por mim, pelos meus entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao meu redor. Que a Tua luz divina me guie, que a Tua graça me sustente e que o Teu amor me console em todos os momentos de aflição. Confio em Tua intercessão, ó Mãe amorosa, e aguardo com esperança o milagre que tanto necessito. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e celestial, Nossa Senhora Aparecida, humildemente me prostro aos Teus divinos pés em busca de um milagre que se faz urgente e necessário. anseio por sua manifestação instantânea. Encontro-me em um cenário de desolação profunda, no qual a minha alma se encontra dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias que nublam o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, suplico que atendas a minha oração desesperada, pois me sinto perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem neste momento. A minha vida outrora erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas, consumida pelas chamas ardentes da desesperança que ameaçam consumir-me por completo. Ó Rainha das Alturas, rogo que estendas as Tuas mãos misericordiosas sobre a minha existência atribulada. Deposito em Ti toda minha confiança, sabendo com convicção que Tu és capaz de realizar o que parece impossível aos olhos humanos. reconheço a Tua bondade infinita e a Tua misericórdia sem limites, capazes de transformar a mais profunda escuridão em um resplandecente raio de luz. Assim, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato, ó Mãe Santíssima, que a Tua Graça Divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a Sua bênção celestial. Desejo ardentemente que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente. dissipados pelo sopro poderoso do Teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Suplico-te, ó Nossa Senhora Aparecida, que envies Teus Anjos Celestiais para proteger-me com Suas asas radiantes e guiar-me com Sua sabedoria nesta jornada repleta de aflições. Que Suas asas angelicais se estendam sobre os caminhos que percorro, transformando ruínas em trilhas de esperança e desolação em jardins de paz. Concede-me, por Tua infinita misericórdia, a força necessária para superar todas as provações que se apresentam diante de mim, dando-me coragem para enfrentar os desafios com minha fé inabalável. Eu creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de Tuas palavras, pois sei que a Tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Com confiança em Teu amor incondicional, entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a Tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente, como um cântico celestial, que minha oração alcance a melodia de Teu coração e ecoe nos confins dos céus, onde a harmonia e a paz são eternas. Que o meu clamor seja ouvido pelos serafins e arcanjos, que prostrados diante de Tua grandiosidade eleve minhas súplicas até o trono de Deus, como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela esplandecente em meio às trevas, Tu és a chama que ilumina o meu caminho. imploro-te por Tuas mãos delicadas que acolhem os aflitos, que estendas a Tua proteção sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato. Que a Tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de Tuas bênçãos, para que eu possa, por minha vez, espalhar Tuas graças pelo mundo, como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho seja um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível, desde que se acredite com fervor e se entregue à Tua vontade. Ó Maria, Mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em Teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam neste momento, que eu sinto o calor reconfortante do Teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresenta, guiando-me com a Tua luz suave e segura. Nossa Senhora Aparecida, escuta com benevolência a minha humilde oração que se ergue aos céus. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em Ti que deposito toda minha fé e esperança, consciente de que por meio de Tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade. Mantenho firme a minha convicção em Vós. Creio com todas as minhas forças no poder transformador da Tua presença divina. Tenho a certeza de que a Tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando as sombras e trazendo a vitória para minha vida. Em Ti confio, ó Mãe divina, pois sei que Tua graça é capaz de operar milagres e maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora Aparecida, me aproximo de Ti com uma devoção profunda e reverente. reconheço-te como a Mãe de Deus, a Rainha dos Anjos, a Advogada dos pecadores. Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda compreensão humana. Voltes o Teu olhar benevolente para mim, para que eu seja amparado por Tua graça em todas as minhas necessidades, onde quer que eu esteja, especialmente agora, neste momento de oração, que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor, e que a Tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio às minhas tribulações. Eu confio em Tua intercessão, ó Mãe Celestial, pois sei que em Teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança. Que a Tua presença compassiva esteja sempre comigo, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza, e sustentando-me nas horas de desespero. Em Teu nome deposito a minha fé e confiança, confiante de que serás a minha guia e protetora em todas as jornadas da vida. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogo para que me libertes de tudo que possa ofender-te a Ti e ao Teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Mãe Aparecida, suplico que me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. Guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com Tua sabedoria celestial. Peço-te, ó Mãe querida, que me libertes das tentações do mal para que trilhando o caminho da virtude eu possa um dia contemplar-te e amar-te na glória eterna. Com confiança e esperança rogo a Ti, Nossa Senhora Aparecida, que intercedas por mim diante de Deus. Imploro-te que por Tua intercessão poderosa eu me torne digno das promessas do Teu Filho e que através do Teu auxílio maternal eu possa viver uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. Ó Maria, Mãe amorosa e protetora, Nossa Senhora Aparecida, necessito de Ti com profunda necessidade e urgência. Tu és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. Escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, neste momento confio em Tua poderosa intercessão. Tu que és cheia de graça e misericórdia, olha com ternura para o meu coração aflito e atende a minha prece. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só Tu, com Tua intercessão junto a Deus, podes realizar. Maria Santíssima, modelo de fé e esperança, ensina-me a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em minha vida, mesmo que seja difícil no primeiro momento a minha compreensão. Peço ao Mãe que me concedas a força para enfrentar os desafios que se apresentam e a fé necessária para crer que com a Tua ajuda tudo é possível e tudo é realizável. Nossa Senhora Aparecida, olha por mim, pelos meus entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao meu redor. Que a Tua luz divina me guie, que a Tua graça me sustente e que o Teu amor me console em todos os momentos de aflição. Confio em Tua intercessão, ó Mãe amorosa, e aguardo com esperança o milagre que tanto necessito. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e celestial, Nossa Senhora Aparecida, humildemente me prostro aos Teus divinos pés em busca de um milagre que se faz urgente e necessário. Anseio por sua manifestação instantânea. Encontro-me em um cenário de desolação profunda, no qual a minha alma se encontra dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias que nublam o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, suplico que atendas a minha oração desesperada, pois me sinto perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que, como sombras inescapáveis, me envolvem neste momento. A minha vida, outrora erguida como um majestoso castelo, encontra-se agora reduzida a ruínas, consumida pelas chamas ardentes da desesperança que ameaçam consumir-me por completo. Ó Rainha das alturas, rogo que estendas as Tuas mãos misericordiosas sobre a minha existência atribulada. Deposito em Ti toda a minha confiança, sabendo com convicção que Tu és capaz de realizar o que parece impossível aos olhos humanos. Reconheço a Tua bondade infinita e a Tua misericórdia sem limites, capazes de transformar a mais profunda escuridão em um resplandecente raio de luz. Assim, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato, ó Mãe Santíssima. que a Tua Graça Divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a Sua bênção celestial. Desejo ardentemente que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente, dissipados pelo sopro poderoso do Teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Suplico-te, ó Nossa Senhora Aparecida, que envies Teus Anjos Celestiais para proteger-me com Suas asas radiantes e guiar-me com Sua sabedoria nesta jornada repleta de aflições. Que Suas asas angelicais se estendam sobre os caminhos que percorro, transformando ruínas em trilhas de esperança e desolação em jardins de paz. Concede-me por Tua infinita misericórdia a força necessária para superar todas as provações que se apresentam diante de mim, dando-me coragem para enfrentar os desafios com minha fé inabalável. Eu creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de Tuas palavras, pois sei que a Tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Com confiança em Teu amor incondicional, entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a Tua proteção, encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente. Como um cântico celestial, que minha oração alcance a melodia de Teu coração e ecoe nos confins dos céus, onde a harmonia e a paz são eternas. Que o meu clamor seja ouvido pelos serafins e arcanjos que prostrados diante de Tua grandiosidade elevem minhas súplicas até o trono de Deus, como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela resplandecente em meio às trevas, Tu és a chama que ilumina o meu caminho. imploro-te por Tuas mãos delicadas que acolhem os aflitos, que estendas a Tua proteção sobre mim e sobre todos aqueles que como eu buscam um milagre urgente e imediato. Que a Tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de Tuas bênçãos para para que eu possa por minha vez espalhar Tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho seja um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível, desde que se acredite com fervor e se entregue a Tua vontade. Ó Maria, Mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em Teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam neste momento. Que eu sinto o calor reconfortante do Teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresenta, guiando-me com a Tua luz suave e segura. Nossa Senhora Aparecida, escuta com benevolência minha humilde oração, que se ergue aos céus. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em Ti que deposito toda minha fé e esperança, consciente de que por meio de Tua intercessão, um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade. Mantenho firme a minha convicção em Vós. Creio com todas as minhas forças no poder transformador da Tua presença divina. Tenho a certeza de que a Tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando as sombras e trazendo a vitória para minha vida. Em Ti confio, ó Mãe divina, pois sei que Tua graça é capaz de operar milagres e maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora Aparecida, me aproximo de Ti com uma devoção profunda e reverente. Reconheço Ti como a Mãe de Deus, a Rainha dos Anjos, a Advogada dos pecadores. Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda compreensão humana. Voltes o Teu olhar benevolente para mim, para que eu seja amparado por Tua graça em todas as minhas necessidades, onde quer que eu esteja, especialmente agora, neste momento de oração, que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor, e que a Tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio às minhas tribulações. Eu confio em Tua intercessão, ó Mãe Celestial, pois sei que em Teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança. Que a Tua presença compassiva esteja sempre comigo, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero. Em Teu nome deposito a minha fé e confiança, confiante de que serás a minha guia e protetora em todas as jornadas da vida. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogo para que me libertes de tudo que possa ofender-te a Ti e ao Teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Mãe Aparecida, suplico que me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. Guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com Tua sabedoria celestial. Peço-te, ó Mãe querida, que me libertes das tentações do mal para que trilhando o caminho da virtude eu possa um dia contemplar-te e amar-te na glória eterna. Com confiança e esperança rogo a Ti, Nossa Senhora Aparecida, que intercedas por mim diante de Deus. Imploro-te que por Tua intercessão poderosa eu me torne digno das promessas do Teu Filho e que através do Teu auxílio maternal eu possa viver uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. Ó Maria, Mãe amorosa e protetora, Nossa Senhora Aparecida, necessito de Ti com profunda necessidade e urgência. Tu és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, neste momento confio em Tua poderosa intercessão. Tu que és cheia de graça e misericórdia, olha com ternura para o meu coração aflito e atende a minha prece. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só Tu, com Tua intercessão junto a Deus, podes realizar. Maria Santíssima, modelo de fé e esperança, ensina-me a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em minha vida, mesmo que seja difícil no primeiro momento a minha compreensão. Peço ao Mãe que me concedas a força para enfrentar os desafios que se apresentam e a fé necessária para crer que com a Tua ajuda tudo é possível e tudo é realizável. Nossa Senhora Aparecida, olha por mim, pelos meus entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao meu redor. que a Tua luz divina me guie, que a Tua graça me sustente e que o Teu amor me console em todos os momentos de aflição. confio em Tua intercessão, ó Mãe amorosa, e aguardo com esperança o milagre que tanto necessito. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e celestial, Nossa Senhora Aparecida, humildemente me prostro aos Teus divinos pés em busca de um milagre que se faz urgente e necessário. Anseio por Sua manifestação instantânea. Encontro-me em um cenário de desolação profunda, no qual a minha alma se encontra dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas de incertezas e angústias que nublam o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, suplico que atendas a minha oração desesperada, pois me sinto perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem neste momento. A minha vida outrora erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas, consumida pelas chamas ardentes da desesperança que ameaçam consumir-me por completo. Ó Rainha das Alturas, rogo que estendas as Tuas mãos misericordiosas sobre a minha existência atribulada. Deposito em Ti toda a minha confiança, sabendo com convicção que Tu és capaz de realizar o que parece impossível aos olhos humanos. reconheço a Tua bondade infinita e a Tua misericórdia sem limites, capazes de transformar a mais profunda escuridão em um resplandecente raio de luz. Assim, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato, ó Mãe Santíssima. Que a Tua Graça Divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a Sua bênção celestial. Desejo ardentemente que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente, dissipados pelo sopro poderoso do Teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Suplico-te, ó Nossa Senhora Aparecida, que envies Teus Anjos Celestiais para proteger-me com Suas asas radiantes e guiar-me com Sua sabedoria nesta jornada repleta de aflições. Que Suas asas angelicais se estendam sobre os caminhos que percorro, transformando ruínas em trilhas de esperança e desolação em jardins de paz. Concede-me por Tua infinita misericórdia a força necessária para superar todas as provações que se apresentam diante de mim, dando-me coragem para enfrentar os desafios com minha fé inabalável. Eu creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de Tuas palavras, pois sei que a Tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades, e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Com confiança em Teu amor incondicional, entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a Tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente, como um cântico celestial, que minha oração alcance a melodia de Teu coração e ecoe nos confins dos céus, onde a harmonia e a paz são eternas. que o meu clamor seja ouvido pelos serafins e arcanjos, que prostrados diante de Tua grandiosidade elevem minhas súplicas até o trono de Deus, como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela resplandecente em meio às trevas, Tu és a chama que ilumina o meu caminho. Imploro-te por Tuas mãos delicadas que acolhem os aflitos, que estendas a Tua proteção sobre mim e sobre todos aqueles que, como eu, buscam um milagre urgente e imediato. Que a Tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de Tuas bênçãos para que eu possa, por minha vez, espalhar Tuas graças pelo mundo como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho seja um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível desde que se acredite com fervor e se entregue a Tua vontade. Ó Maria, Mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em Teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam neste momento. que eu sinto o calor reconfortante do Teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresenta, guiando-me com a Tua luz suave e segura. Nossa Senhora aparecida escuta com benevolência a minha humilde oração que se ergue aos céus. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em Ti que deposito toda minha fé e esperança, consciente de que por meio de Tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade. Mantenho firme a minha convicção em Vós. Creio com todas as minhas forças no poder transformador da Tua presença divina. Tenho a certeza de que a Tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando as sombras e trazendo a vitória para a minha vida. em Ti confio, ó Mãe divina, pois sei que Tua graça é capaz de operar milagres e maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora Aparecida, me aproximo de Ti com uma devoção profunda irreverente. Reconheço-Te como a Mãe de Deus, a Rainha dos Anjos, a Advogada dos Pecadores. Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda a compreensão humana. Voltes o Teu olhar benevolente para mim, para que eu seja amparado por Tua graça em todas as minhas necessidades, onde quer que eu esteja, especialmente agora, neste momento de oração, que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor, e que a Tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio às minhas tribulações. Eu confio em Tua intercessão, ó Mãe Celestial, pois sei que em Teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança. Que a Tua presença compassiva esteja sempre comigo. fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero. Em Teu nome deposito a minha fé e confiança, confiante de que serás a minha guia e protetora em todas as jornadas da vida. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogo para que me libertes de tudo que possa ofender-te a Ti e ao Teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Mãe Aparecida, suplico que me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. Guia-me em todas as questões espirituais e temporais conduzindo-me com Tua sabedoria celestial. Peço-te, ó Mãe querida, que me libertes das tentações do mal para que, trilhando o caminho da virtude, eu possa um dia contemplar-te e amar-te na glória eterna. com confiança e esperança rogo a Ti, Nossa Senhora Aparecida, que intercedas por mim diante de Deus. Imploro-te que por Tua intercessão poderosa eu me torne digno das promessas do Teu Filho e que, através do Teu auxílio maternal, eu possa viver uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. Ó Maria, Mãe amorosa e protetora, Nossa Senhora Aparecida, necessito de Ti com profunda necessidade e urgência. Tu és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, neste momento confio em Tua poderosa intercessão. Tu que és cheia de graça e misericórdia, olha com ternura para o meu coração aflito e atende a minha prece. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só Tu, com Tua intercessão junto a Deus, podes realizar. Maria Santíssima, modelo de fé e esperança, ensina-me a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em minha vida, mesmo que seja difícil no primeiro momento a minha compreensão. Peço ao Mãe que me concedas a força para enfrentar os desafios que se apresentam e a fé necessária para crer que com a Tua ajuda tudo é possível e tudo é realizável. Nossa Senhora Aparecida, olha por mim, pelos meus entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao meu redor. que a Tua luz divina me guie que a Tua graça me sustente e que o Teu amor me console em todos os momentos de aflição. Confio em Tua intercessão, ó Mãe amorosa, e aguardo com esperança o milagre que tanto necessito. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Sublime e Celestial, Nossa Senhora Aparecida, humildemente me prostro aos Teus divinos pés em busca de um milagre que se faz urgente e necessário. Anseio por sua manifestação instantânea. Encontro-me em um cenário de desolação profunda, no qual a minha alma se encontra dilacerada pelas pelas lancinantes dores que a assolam. Enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias que nublam o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, suplico que atendas a minha oração desesperada, pois me sinto perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que como sombras inescapáveis me envolvem neste momento. A minha vida outrora erguida como um majestoso castelo encontra-se agora reduzida a ruínas, consumida pelas chamas ardentes da desesperança que ameaçam consumir-me por completo. Ó Rainha das alturas, rogo que estendas as tuas mãos misericordiosas sobre a minha existência atribulada. Deposito em ti toda minha confiança, sabendo com convicção que tu és capaz de realizar o que parece impossível aos olhos humanos. Reconheço a tua bondade infinita e a tua misericórdia sem limites, capazes de transformar a mais profunda escuridão em um resplandecente raio de luz. Assim, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato, ó Mãe Santíssima. Que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a sua bênção celestial. desejo ardentemente que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente, dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Suplico-te, ó Nossa Senhora Aparecida, que envies teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta jornada repleta de aflições. Que suas asas angelicais se estendam sobre os caminhos que percorro, transformando ruínas em trilhas de esperança e desolação em jardins de paz. concede-me por tua infinita misericórdia a força necessária para superar todas as provações que se apresentam diante de mim, dando-me coragem para enfrentar os desafios com minha fé inabalável. Eu creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de tuas palavras. pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. com confiança em teu amor incondicional, entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente, como um cântico celestial, que minha oração alcance a melodia de teu coração e ecoe nos confins dos céus, onde a harmonia e a paz são eternas. Que o meu clamor seja ouvido pelos serafins e arcanjos, que, prostrados diante de tua grandiosidade, eleve minhas súplicas até o trono de Deus, como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela resplandecente em meio às trevas, tu és a chama que ilumina o meu caminho. Imploro-te por tuas mãos delicadas, que acolhem os aflitos, que estendas a tua proteção sobre mim e sobre todos aqueles que, como eu, buscam um milagre urgente e imediato. Que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos, para que eu possa, por minha vez, espalhar tuas graças pelo mundo, como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho seja um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível, desde que se acredite com fervor e se entregue à tua vontade. Ó Maria, mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam neste momento. Que eu sinto o calor reconfortante do teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresenta, guiando-me com a tua luz suave e segura. Nossa Senhora Aparecida, escuta com benevolência a minha humilde oração que se ergue aos céus. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em ti que deposito toda minha fé e esperança, consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade. Mantenho firme a minha convicção em vós, creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina. Tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando as sombras e trazendo a vitória para a minha vida. Em ti confio, ó Mãe divina, pois sei que tua graça é capaz de operar milagres e maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora Aparecida, me aproximo de ti com uma devoção profunda e reverente. Reconheço-te como a Mãe de Deus, a Rainha dos Anjos, a Advogada dos pecadores. Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda compreensão humana. Voltes o teu olhar benevolente para mim. para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades, onde quer que eu esteja, especialmente agora, neste momento de oração, que a tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor, e que a tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio às minhas tribulações. Eu confio em tua intercessão, ó Mãe Celestial, pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança. Que a tua presença compassiva esteja sempre comigo, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza e sustentando-me nas horas de desespero. Em teu nome, deposito a minha fé e confiança, confiante de que serás a minha guia e protetora em todas as jornadas da vida. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogo para que me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Mãe Aparecida, suplico que me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. guia-me em todas as questões espirituais e temporais, conduzindo-me com tua sabedoria celestial. Peço-te, ó Mãe querida, que me libertes das tentações do mal, para que trilhando o caminho da virtude, eu possa um dia contemplar-te e amar-te na glória eterna. Com confiança e esperança, rogo a ti, Nossa Senhora Aparecida, que intercedas por mim diante de Deus. Imploro-te que por tua intercessão poderosa, eu me torne digno das promessas do teu Filho e que através do teu auxílio maternal, eu possa viver uma vida de santidade, amor, e serviço ao próximo. Ó Maria, Mãe amorosa e protetora, Nossa Senhora Aparecida, necessito de ti com profunda necessidade e urgência. Tu és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. Escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, Neste momento, confio em tua poderosa intercessão. Tu que és cheia de graça e misericórdia, olha com ternura para o meu coração aflito e atende a minha prece. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só tu, com tua intercessão junto a Deus, podes realizar. Maria Santíssima, modelo de fé e esperança, ensina-me a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em minha vida. Mesmo que seja difícil no primeiro momento a minha compreensão. Peço ó Mãe que me concedas a força para enfrentar os desafios que se apresentam e a fé necessária para crer que com a tua ajuda tudo é possível e tudo é realizável. Nossa Senhora Aparecida, olha por mim, pelos meus entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao meu redor. Que a tua luz divina me guie, que a tua graça me sustente e que o teu amor me console em todos os momentos de aflição. Confio em tua intercessão, ó Mãe amorosa, e aguardo com esperança o milagre que tanto necessito. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Sublime Celestial, Nossa Senhora Aparecida, humildemente me prostro aos teus divinos pés em busca de um milagre que se faz urgente e necessário. anseio por sua manifestação instantânea. Encontro-me em um cenário de desolação profunda, no qual a minha alma se encontra dilacerada pelas lancinantes dores que a assolam, enquanto meu coração é envolvido por uma tempestade tumultuosa de incertezas e angústias. que nublam o horizonte da minha existência. Mãe benevolente e compassiva, suplico que atendas a minha oração desesperada, pois me sinto perdido, aprisionado pelas amarras implacáveis das adversidades que, como sombras inescapáveis, me envolvem neste momento. A minha vida, outror erguida como um majestoso castelo, encontra-se agora reduzida a ruínas, consumida pelas chamas ardentes da desesperança que ameaçam consumir-me por completo. Ó Rainha das alturas, rogo que estendas as tuas mãos misericordiosas sobre a minha existência atribulada. Deposito em ti toda minha confiança, sabendo com convicção que tu és capaz de realizar o que parece impossível aos olhos humanos. Reconheço a tua bondade infinita e a tua misericórdia sem limites, capazes de transformar a mais profunda escuridão em um resplandecente raio de luz. Assim, clamo fervorosamente por um milagre que se faça urgente e imediato, ó Mãe Santíssima. que a tua graça divina desça sobre mim como uma chuva revigorante, banhando a minha alma em purificação e renovando a minha esperança com a sua bênção celestial. Desejo ardentemente que todos os obstáculos que me cercam sejam removidos imediatamente. dissipados pelo sopro poderoso do teu amor maternal, que é mais forte que todas as adversidades terrenas. Suplico-te, ó Nossa Senhora Aparecida, que envies teus anjos celestiais para proteger-me com suas asas radiantes e guiar-me com sua sabedoria nesta jornada repleta de aflições. que suas asas angelicais se estendam sobre os caminhos que percorro, transformando ruínas em trilhas de esperança e desolação em jardins de paz. Concede-me por tua infinita misericórdia a força necessária para superar todas as provações que se apresentam diante de mim. dando-me coragem para enfrentar os desafios com minha fé inabalável. Eu creio, ó Mãe Divina, no poder transformador de tuas palavras, pois sei que a tua graça é capaz de transmutar as sombras em luz, os obstáculos em oportunidades e as lágrimas em sorrisos de gratidão. Com confiança em teu amor incondicional, entrego-me aos desígnios divinos, sabendo que sob a tua proteção encontrarei a força para superar todas as tempestades e emergir mais forte, mais sábio e mais resiliente. Como um cântico celestial, que minha oração alcance a melodia de teu coração e ecoe nos confins dos céus, onde a harmonia e a paz são eternas. Que o meu clamor seja ouvido pelos serafins e arcanjos, que prostrados diante de tua grandiosidade eleve minhas súplicas até o trono de Deus, como suaves notas de esperança que dançam no vento celestial. Nossa Senhora Aparecida, estrela esplandecente em meio às trevas, tu és a chama que ilumina o meu caminho. Imploro-te por tuas mãos delicadas que acolhem os aflitos, que estendas a tua proteção sobre mim e sobre todos aqueles que, como eu, buscam um milagre urgente e imediato. Que a tua intercessão divina me transforme em um receptáculo de tuas bênçãos, para que eu possa, por minha vez, espalhar tuas graças pelo mundo, como pétalas de esperança que se espalham ao vento. Que o meu testemunho seja um farol radiante para todos aqueles que se encontram na escuridão, mostrando-lhes que o milagre é possível, desde que se acredite com fervor e se entregue a tua vontade. Ó Maria, mãe amorosa e compassiva, rogo-te que me envolvas em teu manto sagrado, acalmando as tempestades internas que me atormentam neste momento. Que eu sinto o calor reconfortante do teu amor materno e que essa energia divina me fortaleça para enfrentar todas as tribulações que a vida me apresenta, guiando-me com a tua luz suave e segura. Nossa Senhora Aparecida, escuta com benevolência a minha humilde oração que se ergue aos céus. Imploro-te que atendas ao meu apelo, pois é em ti que deposito toda minha fé e esperança, consciente de que por meio de tua intercessão um milagre urgente e imediato pode tornar-se realidade. Mantenho firme a minha convicção em vós. Creio com todas as minhas forças no poder transformador da tua presença divina. Tenho a certeza de que a tua intercessão pode transmutar a minha realidade, dissipando as sombras e trazendo a vitória para a minha vida. Em ti confio, ó Mãe divina, pois sei que tua graça é capaz de operar milagres e maravilhas e aliviar as cargas que pesam sobre o meu coração. Incomparável Mãe, Nossa Senhora Aparecida, me aproximo de ti com uma devoção profunda e reverente. reconheço-te como a Mãe de Deus, a Rainha dos Anjos, a Advogada dos Pecadores. Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a fonte inesgotável de poder e bondade, cuja grandeza transcende toda compreensão humana. Voltes o teu olhar benevolente para mim, para que eu seja amparado por tua graça em todas as minhas necessidades, onde quer que eu esteja, especialmente agora, neste momento de oração, que a tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me com sabedoria e amor, e que a tua misericórdia me envolva, oferecendo-me conforto e proteção em meio às minhas tribulações. Eu confio em tua intercessão, ó Mãe Celestial, pois sei que em teu amor infinito encontrarei refúgio e esperança. Que a tua presença compassiva esteja sempre comigo, fortalecendo-me nos momentos de fraqueza, e sustentando-me nas horas de desespero. Em teu nome, deposito a minha fé e confiança, confiante de que serás a minha guia e protetora em todas as jornadas da vida. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, rogo para que me libertes de tudo que possa ofender-te a ti e ao teu Santíssimo Filho Jesus Cristo. Mãe Aparecida, suplico que me preserves de todos os perigos que possam ameaçar tanto a minha alma quanto o meu corpo. guia-me em todas as questões espirituais e temporais, conduzindo-me com tua sabedoria celestial. Peço-te, ó Mãe querida, que me libertes das tentações do mal, para que, trilhando o caminho da virtude, eu possa um dia contemplar-te e amar-te na glória eterna. Com confiança e esperança, rogo a ti, Nossa Senhora Aparecida, que intercedas por mim diante de Deus. Imploro-te que por tua intercessão poderosa, eu me torne digno das promessas do teu Filho e que, através do teu auxílio maternal, eu possa viver uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. Ó Maria, Mãe amorosa e protetora, Nossa Senhora Aparecida, necessito de ti com profunda necessidade e urgência. Tu és a estrela da manhã, a Mãe dos aflitos e a Rainha dos milagres. escuta minha humilde súplica e interceda por mim diante do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida, neste momento, confio em tua poderosa intercessão. Tu que és cheia de graça e misericórdia, olha com ternura para o meu coração aflito e atende a minha prece. Peço este milagre urgente, ó Mãe querida, a intervenção divina que só tu, com tua intercessão junto a Deus, podes realizar. Maria Santíssima, modelo de fé e esperança, ensina-me a confiar plenamente na providência divina e a aceitar a vontade de Deus em minha vida, mesmo que seja difícil no primeiro momento a minha compreensão. Peço ao Mãe que me concedas a força para enfrentar os desafios que se apresentam, e a fé necessária para crer que com a tua ajuda tudo é possível e tudo é realizável. Nossa Senhora Aparecida, olha por mim, pelos meus entes queridos e por todos aqueles que sofrem ao meu redor. Que a tua luz divina me guie, que a tua graça me sustente. E que o teu amor me console em todos os momentos de aflição. Confio em tua intercessão, ó Mãe amorosa, e aguardo com esperança o milagre que tanto necessito. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.